Olha aí Sardinha, a empresa tá com a todo vapor aqui ó, motor da 150 aberto, olha as peças dele aqui, olha a cara do mecânico ali ó, olha lá a carroça, carroçona tá ali ó, toda desmontada aí ó, caixa tirar tudo, a caixa tá guardada, onde não tá a caixa aqui, toda desmontada a caixa de marcha, é pra montar agora tarde, olha o eixão que o cara fez aqui agora Olha aí, soldou isso aqui agora, soldou bem aqui, ele soldou aqui, deu um passe aqui, aqui é o frisado onde vai pegar o pinhão, vou botar o mancal agora aqui na ponta, e aqui vai comprar o um bidráulico do basculante Olha aqui o motorzão que nós comprimos agora ali na outra cidade, olha o bruto que vai pra máquina agora, esse aqui que vai pra máquina agora, aqui ó, tava rodando agora, ó, ainda roda ainda Tá aí o motorzão, ó, o HC da GM, tá aí ó, a descarga, aqui só é botar o carburador, tá aí a máquina, ó, só o meio da pipoca aí, pra nós botar na máquina ainda, vê se eu boto essa semana ainda, tchau, obrigado